O que é ser africano? Ser como qualquer cidadão deste mundo? Nem mais, nem menos. O que acontece é que o africano tem desafios particulares. Tem os mesmos desafios que qualquer outro cidadão deste mundo, mas tem desafios adicionais, que tem que reconhecer, assumir. Há uma carga, há um fardo que nós trazemos nas costas, mas sobretudo na mente, do qual nós temos que libertar. Isso é fundamental. Logo, exige um posicionamento, uma atividade extra. Há uma situação de injustiça, de preconceitos. De que é preciso se libertar e fazer-se libertar. Há, como eu disse a bocado, uma injustiça instalada. Que é preciso quebrar. Tal como se quebrou o colonialismo ontem, é preciso acabar com os vestígios do colonialismo. Isso também é uma tarefa adicional do africano. E há que assumir o ser africano na sua plenitude. Parece algo banal, trivial, mas não é assim. O africano tem que entender que, apesar de ter esse fardo nas costas, apesar de haver essa situação de injustiça, de distribuição, de roubalheira, se quiser, para não perder muito tempo, ele tem que ter tempo para se redescobrir a si mesmo a sua cultura, a sua maneira de viver, a alegria que caracteriza o africano, o sentimento de solidariedade, tem que ser mantido. E isso, apesar de ser trivial, em alguns casos, também está em causa. Fala-se de uma globalização, mas é uma globalização baseada em que parâmetros? O parâmetro do outro. Eu tenho que ser igual ao outro para ser aceito. Não é isso. Eu tenho que ser eu, manter-me. Eu, o outro ser, o outro, e juntos sermos nós. Eu sou eu, o outro, o outro, o outro, o outro, o outro,